Sejam bem-vindos a mais um Game Geno de Farenheit aqui no Fence Dao, aqui é o Diego e estamos de volta com a nossa saga do nosso assassino em série, o Lucas e os dois policiais atrás dele, né? Temos a Carla e o Tyler aqui pra jogar agora, e vamos começar com a Carla sempre, porque ela é a chefe, né? Vamos lá. Galeria de tiro, olha ali. Lá vem os Clicks Time Event pra atirar, né? Nossa, o maluco acerta a arma na testa. Traitando Sgt. Mitchell? É ele, na segunda e última fila. Obrigado. Você vai conversar com os caras, deixa eu conversar com todos. Fala de novo comigo, se não fala. Será que esse aqui não dá pra falar. É esse aqui mesmo, só dá pra falar com ele. Pô! Sgt. Mitchell? Sim? Eu sou o Inspector Carla Valenti. Você poderia me perguntar algumas perguntas sobre uma das minhas investigações? Senhora, eu não trabalhei em investigações há muito tempo. Eu espero que eu possa ser muito ajudado. É sobre um caso antigo, mas eu ainda estou olhando para ele. O caso de Kirsten? Porque você não pode localizar o fio, é certo? Sim, é certo. O fio está sendo classificado. Como você gostaria de fazer alguma prática de target com mim? Claro. Por que não? Qual é a lógica disso? O que que isso vai me ajudar na minha investigação? O que que você aceitou isso, garota? Esse aqui que é minha? Qual é a minha? Esse aqui? Tem que botar o óculos? Então tá, né? Então já que tem que ser assim, tem que ser assim. Vamo lá. Tem que mostrar pra ele que eu sou foda antes de... Ele conseguir me dar pistas na investigação. Tudo bem. A arma está na frente de você, vá lá. Eu sou péssimo. Eu sou péssimo. Tira logo, porra. Eu sou o quê? Porra, a moça está muito sensível. Inocente. Eu enterrei um. Ah, filho da puta, fugiu. Eu sou inocente. Ih, caralho. Ah, não recarreguei. Tira, porra. Mais um. Mais um. Uhum. Diz que esse já é carregado a última vez. Eu sei que o cara melhor cair. Tem muito minigame esse jogo, né, cara? Nossa. Caralho, tem 30 segundos ainda, velho. Porra. Ai, porra. Você é um bom peito. Eu tenho que dizer que você é um pouco melhor do que a maioria das vezes eu vejo, né? Então, o que você quer saber sobre o caso do Kirsten? Bem, por exemplo, o que exatamente aconteceu? Um cara chamado Kirsten está comprando em seu supermercado. Ele está na sala de alas de alas de alas. Quando alguém pega um pedaço e lhe machucado. E o que você sabe sobre o víctim? Não é uma coisa estranha. Ele estava no lugar errado. Algumas outras coisas interessantes do caso? Ah, mais um detalhe. O cidadão naquele dia, neveu que o cintai que se recrase. Algumas outras coisas eram feitas para cobrificar seu corpo em seu foreu. Muito piante. O que é isso? Bem, como um sorvete ou um serpente. Algumas não foi só quebrou o pulo. Algumas, talvez ele se sem o practical... Algumas outras coisas são como pau-bombes, só esperando para o pé. Não sei que as tráudas uma rápida. E o primeiro doce é a prova que eu fiz, até o jornal da jornada. Cada encontró uma peta, pelo lado um sangue. Certo cair que está no corpo em uma coragem direita. Vai ser para o coração na coca. Não sei. O cara teve uma chance de 1 em 1 milhão de fazer isso, mesmo se você fosse um cirurgião. Então ele vai fazer você jogar várias vezes, entendeu? Exatamente. Parece que você é um natural. Você não parou sua investigação ali, você? Não, esse caso realmente me intrigou. O que poderia ter motivado ele a fazer algo assim? Olha aí. Olha aí. Então eu descobri um terceiro caso, dois meses antes disso. Depois outro, e outro, e sempre o mesmo M.O. Ah, certo. E os links? Você quer dizer que os mortos estão todos conectados? Não sei. Tudo que eu sei é que os mortos eram basicamente idênticos. Ele corta as arterias levando ao sangue, corta as secas, e então corta um símbolo em suas próprias mãos. E o cara que matou o Kirsten? O que se tornou de ele? O nome é Janos. Ele perdeu a sua mente. Ele tem ele lockado em Bellevue. E a sua investigação no supermercado. Ele levou em algum lugar? Você deveria desligar isso, detetive. Isso não é apenas um caso de morto. Há algo muito estranho acontecendo atrás das escenas. Parece que eu vou começar um novo fio. Sério, eu tenho que jogar essa porra de novo? Eu não quero jogar mais. Acabou. Ok. Eu trabalhava bem e forte na investigação. Eu fiz tudo que a Carla tinha pedido. Agora eu só queria relaxar e jogar um B-ball. E também setor um pequeno score que eu tive com o Jeffrey. Vamos lá? Eu vou aquecer. Vou zombar não, que não. O maluco deve estar puto que ele vai perder dinheiro dele. Bora lá, rapaz. Não é capaz de se perder, então. Eu vou chutar a bola. Calma aí. Eu vou jogar futebol ou basquete, porra. O cara deu uma bola pra mim, cara. O cara... Não saca nenhuma. Quem é que eu comece? Tô porra. Ok, aqui são as regras. Primeiro, para ganhar 10 pontos ganha o jogo e 200 dólares. Isso é legal para você? Você pode beijar seu dinheiro, adiante. Vamos ver. Vamos lá. Desde que eu sou um bom esporte, você começa com a bola. E toma a primeira, seu trouxa. Vai ser igual o esqueminha do boxe aqui. Mais uma. Tá fácil. Tá fácil. Tá muito fraco o Jeffrey. Vamos lá. E esses que clicar me vendo são muito fáceis de fazer, cara. Tipo... Ei. Só porque eu falei que é fácil, não é nenhum. Yes! Agora isso foi pura polícia em movimento. É. E o seu dinheiro tá indo embora. Errei uma, mas acertei a sexta. Bora, rapaz. Bora, rapaz. Ihhh, bonita. O que mais eu vejo que você jogou, Jeffrey, o que mais eu acho que você deveria tomar um... Chess? Então, olha eu assim. Cara... O maluco vai fazer uma cestinha. O cara sacaneou muito. Fazendo uma aposta em basquete, sendo que o maluco, sei lá, é viciado em basquete, pelo jeito. Isso, errei. Deixa o jogo mais emocionante. Mais uma. Eu quero modificar um pouco. Eu vou perder essa aqui. Só pra gente poder... Tentar defender uma dele. Vamos lá? Perder essa aqui, vai. Errei, errei, errei. Tô errando tudo, tô errando tudo. Ih, alá, vou perder, vou perder, vou perder, vou perder, vou perder. Bora, rapaz. Ah, tô uma babaca. Falei. Mas também você não vai fazer em mim, não. Matou é ruim, cara. Nossa, nerdão. Tá aí, ó. Seu trouxa. Ô, coitado do maluco, ele tá muito triste, cara. Vou fazer a última e acabar com essa porra. Vamo lá. Tchau, tchau, tchau. Dizentos dólares. Fica chateado? Eu cheguei a dez, cara. Nossa, o vacilo. Olha o vacilo. Ah, não, cara. Que humilhação. Nossa, mãe. Coitado do cara, o cara não falou nada. 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 Você é um SOB, cara. Realmente é. Eu não sei. Eu sei. E é por isso que você me gosta, Jeffrey. Calma. Tô atendendo já. Olha o Lucas Caine. Ih, rapaz. É o cara da macumba. Ele tá atrás de você. Puta merda, hein. Lá vem a doideira. Lá vem a doideira. Lá vem a doideira. Ai, meu Deus. Levei ele uma pancada. E desvia. Jesus. Socorro. Tá vindo? Tudo na minha frente? Nossa, cara. Sério. Você ficaria parado esperando as coisas virem na tua direção se tudo começasse a voar em você? Tipo, preparado pra pular já? Nossa. Matrix na caixa, hein. Fast as quicks também vende aqui. Vamos lá. Tudo. Tudo. Tá se tacando pra cima dele. Tudo. Holtergeist total aqui, né. Nossa. Cara, a tua casa. Você tá se desfazendo no meio dos furacão. Você reparou isso? O que tu vai fazer? Tu vai ter que construir a casa depois de novo? Meu irmão, o sofá. Não, não, cara. Não, não, não. Sério, não. A geladeira. Porra. Pode tomar banho. Que desfazendo. Não, faltou o telefone, né. Sério, sobrou alguma coisa da casa que não voou ainda pra cima de mim? Vai, 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 vai. Não para não. Não para não. Agora? Sério? Sim. Ainda faltou coisa da casa que não voou em cima de mim. Porque eu fui... Vai, não para não. Vai, 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 vai. O pior é isso aqui. Tem que ficar trocando a porra dos controles toda hora. Ah, vem mais uma. Quanto tiver caixa pra ir na minha direção. Vai ter que o item event pra fazer. Pronto. Agora acabou. Não tem mais nada pra você ir na tua direção. Calculo eu. Ah, tem um vaso de planta ali ainda. Nossa. O quadro voa de quina ainda por cima, né. Pra matar. Nossa. Nossa, atravessou a parede. Tu viu? Atravessou a porta da porra. Nossa. Ai. Ai, voa, voa. Segura, moleque. Segura aí. Caralho, é muita droga, cara. Sério. Vai me jogar a estante toda um por um? Para com isso. Sacanagem. Vai sofar. Cara, minha TV. A mesa de vidro não quebrou. Parabéns. Não tem mais nada. Não tem mais nada, cara. Tu fez a mudança já, cara. Olha isso aí. Não, o fechão tá caindo. Beleza. Vamos morar agora na rua, né, cara. Tá ótimo isso. Mais coisa. Vamos lá. Mais coisa pra ir na minha direção. Ventilador. Agora você voa, né? Cria asa e voa. Vai. Caralho. Isso, porque sobrou a janela, né? Então vamos lá correndo pra ela, né? Faz todo sentido o que tá acontecendo agora. Eu tô aqui num bloquinho de... De pedra no chão. Pera, 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 pera aí. Você quer saber o que vai acontecer com o Lucas? Então você confere no próximo episódio do nosso Game General de Fahrenheit. Se você curtiu esse vídeo, dê um joinha favorito. Se não está no canal, se inscreva. E em breve o desfecho dessa parte muito doida. O que será que vai acontecer com o Lucas? Próximo episódio. Até mais. Esse vídeo acabou por aqui. Mas você pode conhecer um pouco mais do nosso trabalho em www.fenixdown.com.br Ou através das nossas redes sociais. Nosso twitter, fenix19down, blog fenixdown no facebook. E se não estiver inscrito no canal, se inscreva já para mais vídeos. Até o próximo. Até mais. Até mais.